E aí managers, bora lá pra mais um vídeo do canal, dessa vez seremos com um vídeo super bacana falando sobre o rei do pitaco Pra vocês que não conhecem o rei do pitaco, é um pouco semelhante ao cartola FC, tem algumas vantagens Eu vou te mostrar tudo sobre o rei do pitaco neste vídeo galera, então peço vocês assistam até o final O link pra download do aplicativo tá aí na descrição E já estou aqui com o meu celular, já estou logado aqui no rei do pitaco, assim como o cartola FC galera Ele precisa fazer o cadastro, vocês tem como cadastro pelo e-mail ou entrar com o facebook Eu já estou logado aqui, eu vou falar sobre o rei do pitaco, eles tem suporte online Vou mostrar aqui ó, venham aqui em ajuda e vou aqui em como funciona Como funciona o rei do pitaco? No rei do pitaco você escolhe quantas ligas você quiser participar Escala o seu time e torce Tem capitão no rei do pitaco? Não Acreditamos que a escolha de um jogador entre 11 para dobrar a pontuação aumenta o fator sorte O que não é o nosso objetivo No rei do pitaco o fator deve ser habilidade As ligas são por rodadas? Sim, todas as ligas são por rodadas Então todas as ligas que a gente vai participar aqui no rei do pitaco É por rodada, tiro curto Então você tem chance de ganhar praticamente durante todas as rodadas Porque toda rodada zera e você vai participar de uma nova liga E faturar uma grana aqui muito bacana participando do rei do pitaco Vou falar um pouco sobre as funcionalidades e destacar aqui os pontos positivos Se tiver pontos negativos também vou falar sobre o rei do pitaco Primeiramente o rei do pitaco galera tem a opção de banco de reserva Vocês que tanto pediam no cartão UFC no rei do pitaco já tem ó, há bastante tempo E também a gente pode participar de várias ligas ó, tem uns estaduais Champions League, Bundesliga, Premier League, a Série A, o Campeonato Italiano E também a La Liga Você escolhe quais ligas participar, se quiser participar de todas Vocês podem participar também Eu vou aqui nos estaduais 2021 Já pra gente dar uma treinada aí no Cartola FC Cartola FC já tá voltando aí em maio E a gente vai aqui em estaduais 2021 escalar um time para vocês Verem como funciona E é muito interessante A gente tem como ganhar dinheiro com esse aplicativo aqui Gratuitamente ó, eu vou participar de uma liga Gratuita ó, essa liga aqui é gratuita e a gente pode faturar 100 reais Se for o melhor Tem as opções da formação, 4-3-3, 4-4-2 Eu vou na 4-3-3 e tem a opção de escalar jogadores de todos os campeonatos estaduais Vou te mostrar aqui ó Eu vou no ataque, tem a opção de escalar os jogadores aqui ó Do Campeonato Carioca, Gabigol, Bruno Henrique, Cano, Uelinho, que é do Campeonato Paulista Campeonato Gaúcho aqui, que é o Carlos Palácio Vamos começar aqui escalando o Gabigol da equipe do Flamengo Tá custando um pouco caro, mas vamos investir nele 7.200 pitacos aqui, não é cartuletas, é pitacos A gente começa ó, com um valor galera, o valor é de 64 mil pitacos O Gabigol tá custando 7.200 pitacos e vamos escalar ele Apostando aqui na superioridade do Flamengo contra a equipe do Vasco Mesmo sendo um clássico Também tem bastante opções, tem um Elinho aqui da equipe do Bragantino Também tem um Palácios da equipe do Internacional, que joga fora de casa Mas não vamos com ele Tem um Ederson do São Paulo, vai fazer sua estreia pela equipe do São Paulo Será que vale o investimento? Eu vou com ele Em frente à equipe do Guarani O São Paulo joga em casa, acredito, seja favorito neste confronto E também tem outras opções aqui Mas, dentre elas, vamos aqui com uma aposta O Elinho da equipe do Red Bull Bragantino Vem se destacando aí Vamos aqui no meio campo No meio campo tem várias opções Vou com a Rascaeta Média impressionante aqui nos estaduais De 13.73 Tem ótimas opções também Tem o Gerson da equipe do Flamengo Tem o Patrick do Internacional Temos também o Diego Ribas Que mitou aí já no Rei do Pitaco Tá com a média de 12.60 Mas iremos aqui com o Gerson da equipe do Flamengo Vamos dobrar aqui o meio campo do Flamengo E também iremos aqui com o Patrick do Internacional Pra fechar o nosso meio campo nesta rodada Incluindo aí todos os jogos dos campeonatos estaduais Galera, o meu time Por enquanto tá sim Gabigol, o Éder, o Elinho A Rascaeta, Gerson e Patrick E agora vamos pras laterais Nas laterais Tem o Felipe Luiz Acredito muito no SG da equipe do Flamengo Tá um pouco caro Jogou super bem contra o Palmeiras na Supercopa Então tá com moral E acredito que será um jogaço E também iremos com o Moisés do Internacional E na dupla de zaga iremos aqui escolher o Victor Cuesta do Internacional E também aí o Rodrigo Caio da equipe do Flamengo E pra fechar aqui galera Iremos escolher o Diego Alves Como o goleiro confiando no SG da equipe do Flamengo E também vamos fechar aqui com o técnico O técnico eu vou com o do Flamengo Que é o mais favorito Ou também galera Tem uma ótima opção aqui Que é o Hernan Crespo da equipe do São Paulo Mas eu vou com o Rogério Sen Acreditando que o Flamengo Vence e vença bem a equipe do Vasco Agora vamos para o banco de reservas Eu vou optar aqui o Bruno Henrique No ataque no meu banco de reservas No meio campo eu vou optar o Victor Bueno Como o meu substituto aí Caso algum desses jogadores não joguem Também na zaga iremos aqui Com o William Arão Caso o Rodrigo Caio não jogue Ou outro jogador da defesa E também aqui Nas laterais iremos com o Maurício Isla Caso o Felipe Luiz ou o Moisés não joguem E também no gol ficamos sem cartoletas Por isso que eu terei que tirar aqui o Isla Vamos colocar o mais barato possível O Wellington do São Paulo Para sobrar cartoletas Mas mesmo assim não sobrou galera Temos que modificar aqui o banco de reservas Eu vou colocar aqui o Yuri Alberto No banco de reservas Para sobrar cartoletas para o goleiro E o goleiro eu vou com o Lomba Caso o Diego Alves não jogue E vamos salvar o nosso time Salvando a nossa escalação Pronto Nosso time já está salvo E mesmo eu participando dessa liga gratuita Eu posso faturar aí 100 reais Então é muito bacana Vocês também tem como entrar em ligas pagas galera Tem uma liga aqui de 1 real Liga de 2 reais Liga de 20 reais Tem várias opções de ligas Para adicionar crédito você vem aqui Nessa ferramenta Crédito E tem as opções aí de pagamento Tem as opções de pagar com cartão de crédito Você tem que preencher todos esses dados Salvar e adicionar crédito aqui Para você participar de várias ligas Tem ligas aqui da Bundesliga Você pode participar Da Bundesliga Da Premier League Do melhor campeonato do mundo Você também pode participar Ligas de 10 reais De 15 reais De 5 reais Tem várias opções aqui De ligas E campeonatos Para você participar Então se você gostou do Rei do Pitaco Baixe já O link está aí na descrição Ou só E na Play Store Ou na Apple Store E precisar pelo Rei do Pitaco Baixe já Se cadastra E vem jogar comigo O Rei do Pitaco E em breve tem cartão UFC Vamos voltar Com tudo aí Dando dicas Do Cartão UFC Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Valeu Partiu E Fui Tchau 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 Tchau